E a rede de mercados do Algarve continua ativa em sua ação de dinamizar e resgatar os melhores momentos dos mercados pelo sul do país. Desta vez foi Sagres que recebeu a ilustre visita dos aristocratas Senhor Mercado e Figuinha, acompanhados do apetisco no mercado, uma boa e agradável surpresa aos clientes. Sim, as pessoas estão a reagir com alguma surpresa, quem não está à espera. Sabendo que os produtos são todos regionais, tudo feito à mão, as pessoas ainda ficam mais contentes por isso. O mercado de Sagres é amplo, tem diariamente frutas, legumes e, é claro, muitos e frescos peixes para seus clientes. A rede de mercados, implementada pela Associação Vicentina, pretende contribuir para um despertar da vida dos mercados com a valorização da produção agrícola, pecuária, agroalimentar local, assim como incentivar as artes e os ofícios tradicionais em um trabalho de estudo, divulgação e promoção dos mercados. É uma iniciativa da Amal e que depois convidou a Associação Vicentina para dinamizar o projeto. Foi feito um diagnóstico de todos os mercados, com inquéritos aos produtores, aos vendedores, com as entidades setoras dos mercados, uma análise das condições físicas dos mercados, do tipo de vendedores, se eram produtores, se eram vendedores. Portanto, há um documento de diagnóstico desses mercados onde sinaliza, de facto, as necessidades de cada mercado, pelo menos dá algumas sugestões, algumas orientações. No âmbito daquilo que vai ser o novo quadro comunitário, no PADRE, estamos a tentar estabelecer contactos no sentido de haver uma candidatura para a requalificação total deste mercado. Este precisa mesmo de uma boa requalificação. Este não é apenas um arranjo, mas sim uma questão também estrutural. Algo que chama a atenção nos mercados é o atendimento. Aqui compramos o peixe e aprendemos a tratar e a preparar. Eu vi a senhora aqui ensinando para as pessoas a tratar de um peixe. Isso é coisa que só os mercados fazem. Eu acho que sim. Eu acho que os intermarches não ensinam a fazer isso. E a senhora faz com prazer, não é? Sim, então. Não me custa nada ensinar. As pessoas conhecem-se e existe a compreensão da interação, não é só comprar e ir embora. Que é algo que eu denoto que não é tanto nos supermercados como cá. Nós aqui orgulhamos-nos de ter os produtos um pouco mais elevados, verdade, mas são da terra. Praticamente tudo o que temos cá é de Portugal e, se ainda pudermos melhor, é do Algarve. O que percebemos nos clientes de Sagres foi uma boa avaliação da importância dos mercados. Encontramos clientes fiéis. O mercado municipal é uma tradição. É onde temos as pessoas do Conselho da Terra, os filhos do Sabem, para o ganho de dia a dia. Já levo para casa esta caixinha maravilhosa. E não estamos a utilizar os sacos do Lido. E, para além disso, temos várias coisas. Por uma questão de valores, o dinheiro vai para as pessoas que realmente trabalham, para nos dar o melhor, não para as grandes empresas. E acho que nós próprios, de Vila de Sagres ou do Conselho, devemos apoiar esta parte, que é uma parte tradicional, e é produto melhor que das grandes superfícies, porque são dos comerciantes e dos agricultores da área que ainda que vão cultivar alguma coisa neste momento. Mas, realmente, a qualidade dos produtos é totalmente diferente. Não podemos comparar estas frutas com as frutas que compramos numa grande superfície. Qualidades diferentes, e acho que é um comércio mais justo, de pessoa para pessoa, em que muitas destas pessoas se esforçam por trazermos produtos locais de excelente qualidade, que com certeza têm muito mais saúde, muito mais vitaminas, do que aqueles que compramos nas grandes superfícies. E todo este atendimento personalizado, todo este carinho que encontramos aqui. Obrigado. 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 Obrigado.